Olá, Aparecida Lojas! Já, olha só, já aparecendo aí na sua telinha com coisa bonita, viu só? Sempre, sempre. Já deu pra dar uma espiada aí do que a gente vai falar? Hein? Já, né? Já apareceu pá na tela ali, coisa linda! Esse é o assunto que a gente gosta muito, né? Aliás, o seu pingente tá muito bonito. Viu que brilho? É produto oficial. Maravilhoso! É produto oficial Santuário, gata, olha só. Eu também tô sempre vestindo, tô sempre usando. Tem lá, tem lá na loja esse aqui, olha o brilho. Tá bom, Ju, já mostrou o seu. Tá, tá linda, viu? Agora eu mostro o meu. A Beth quer mostrar o dela também. Gente, esse é lindo demais, eu gostei. Eu quase não uso prata, mas hoje com azul aqui combinou, não é mesmo? E eu já quase nunca uso dourado, então a gente trocou hoje. Depois a gente destroca. Depois a gente destroca. A gente tá brincando e falando dos pingentes aqui, porque ele fez o maior sucesso. Aliás, o ano foi muito especial, 2017. Nossa, quantas lembranças, quantas expectativas. Sim, dessa cidade cheia. Por isso que tinha que deixar produtos, pra gente jamais esquecer. Tem muito a ver com obra de arte, né? Que é aquela coisa assim, perpétua, que você pode guardar assim, pra sempre com você. E tendo a qualidade daqui, então. Ah, pode comprar hoje que vai durar, ó. Vai durar muito. Vamos parar, vamos parar. É, vamos mostrar logo. Vamos, vamos ver. Quem está nos acompanhando, está pensando o que as duas estão falando, né? Ah, já deram uma espiadinha aí, mas será que elas sabem do... Ah, acho que sim, né? No começo aqui, né? Será que as pessoas sabem do que se trata? Gente, esse pingente é simplesmente lindo. Ele comemora os 30 anos da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Na frente, Ju, você viu, né? Viu. O pingente lembra ali, a pomba do Espírito Santo. A gente chega no altar central e olha, a gente fica encantado. Fica olhando lá pra cima, né? Então agora vai poder olhar aqui também, olha, no colo, né? No pescoço. E atrás tem exatamente esse selo que lembra do jubileu, né? Ah, vou mostrar. Atrás também tem. Tá aqui, olha. Tem a estampa, aí olha, ele vai mostrar com os detalhes. Atrás é esse símbolo aí. Símbolo do jubileu dos 300 anos. E você viu a qualidade, a delicadeza da corrente? Linda, fininha, delicada, elegante. Nossa, muito linda mesmo, viu? Dourada, brilhante. Discreta. Gente, nós temos tantas características pra essa corrente. Banhada ouro, tá, gente? E tem um ano de garantia. Por isso que falar de um produto tão lindo como esse enche a nossa boca, né, Julia? Exatamente, gente. Agora você fala o preço? Eu falo o preço. Fala também da facilidade do pagamento, por favor. Falo da facilidade do pagamento. Gente, olha só, o preço é R$ 79,90. Você paga pelo R$ 79,90 por essa peça. E ainda dá pra dividir três vezes de R$ 26,63. Dá pra pagar no cartão de crédito, dá pra pagar também no boleto bancário. Você vai receber nesse estojo lindo, assim? Recebe nesse estojo lindo, entrega pro Brasil inteiro. É só ligar lá. Telefone, Bete? É o 0 operadora 12. 3104-1200. Eu acho que as pessoas já marcaram, né? 12 já é muito especial pra gente. Aí o código aqui do Vale do Paraíba é 12. 3104-1200. É pra não esquecer. É pra não esquecer, gente. Olha só. Você gostou? Gostou muito, muito, muito. Eu gostei. Tanto que eu vou pegar aqui... Ah, meu Deus. Vamos falar do Instagram pro pessoal? Vamos falar. Vamos falar do Instagram. Gente, olha, arroba Loja Oficial Santuário. Hoje todo mundo tem o Instagram, né? Quem não tem é muito simples de ter e participar dessa rede social. Então, olha, lá na nossa rede social, Loja Oficial Santuário. Tô falando muito aqui, né? Tô bem empolgada aqui. Mas lá, além dos produtos que nós mostramos aqui no programa, lá você encontra tantos outros. Alguns já mostramos, mas alguns têm, às vezes, uma condição especial. Por isso que a gente tá sempre dizendo, segue a gente lá no Instagram. Ai, gente, tá sendo tão legal. Quanta gente que veio pro Instagram seguindo a gente desde que o programa começou. É mesmo. Muito, eu entro lá, vejo as pessoas comentando. E é legal a gente ver um carinho, porque às vezes a pessoa tá ali já olhando e ali mesmo a pessoa pergunta o preço e a equipe responde. Você vê que é de uma atenção, sabe? Ai, gente, que orgulho. É a Laurinha que responde? Que orgulho dessa menina, viu? É a Laurinha. Não vai levar pra gente não, querida. Gente, eu vou? Vou levar. Mais um pra coleção? Fata você também sua coleção, gente. Beijo, viu? Até mais. Tchau, tchau. Fica com a gente. Tchau. Tchau.